Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu devo estar com a mesma maquiagem em alguns vídeos, só que quando eu tenho um tempo eu preciso gravar, né? E eu sei que vocês me entendem. Gente, eu quero mostrar pra vocês dois produtos que eu tô usando, um deles há algum tempo já. E são produtos, assim, pra quem tem a pele acneica, pra quem tem a pele um pouco sensível em relação a sabonetes que ressecam a pele, e pra quem quer dar aquela controlada na oleosidade. Tenho certeza que vocês já conhecem esse sabonete, que é o sabonete facial da Actine, tá? Esse aqui já é o meu segundo frasco, eu usei um frasquinho todo pra poder vir, né, e falar alguma coisa pra vocês de concreto. Pois bem, esse sabonete aqui, gente, ele é indicado pelos dermatologistas, tá? Então, o que que acontece? Ele é para, além de limpar a pele profundamente, limpar os poros, não deixar a pele ressecada, também é pra tratar a oleosidade, segurar, né, um pouco mais a oleosidade da pele. É um sabonete assim, ó, que realmente não deixa a pele ressecada de maneira nenhuma. Pode ser usado de uma, duas vezes ao dia, pode ser usado todos os dias. E ele tem uma textura super fininha. Ele é assim, ó, bem fininho, escorre na mão. Sabe aquele produto que quando tu aplica ele, parece que ele não vai limpar a pele como deveria? A impressão que eu tive lá, a primeira vez que eu usei, foi essa. Eu pensei, ih, não vai dar certo. Ele tem um cheirinho de shampoo de bebê. Cheirinho bem suave, bem gostoso, não é irritante, assim, sabe? Ao nariz. Ele realmente limpa a pele, não resseca, dá aquela sensação, assim, de frescor na pele. Em questão de oleosidade, eu não vi lá tanta diferença. Não sei se é porque tá muito calor ainda, minha pele fica mais oleosa ainda, né, nesses dias de calor. Mas ele é um produto muito bom, ótimo custo-benefício. E eu tô usando também o esfoliante da Actine, da mesma linha. É um esfoliante bem bacana de usar, custo-benefício muito bom, paguei em torno de 20 reais nele. Acho que vai focar, gente? A indicação dele é usar a Focô, de duas a três vezes por semana, tá? Só que assim, ele não é muito abrasivo, ele não vai fazer uma esfoliação muito forte na pele. Mas é uma esfoliação boa, uma esfoliação agradável, na medida que a gente precisa. Ele é bem fraquinho, até vou mostrar aqui pra vocês. Não tem os grânulos muito grandes e também não tem muitos grânulos dentro do produto, tá? É tranquilo. E aí eu uso ali, gente, de duas a três vezes por semana, dou mais intensidade a essa parte aqui do nariz, né, que é o que mais me incomoda. E ele tem um cheirinho super agradável, um cheirinho de fruta também, é bom. Não incomoda nem um pouco, bem gostoso. Chega a ser até melhor que o cheirinho do sabonete. Então, gente, por hora de limpeza pra pele, são esses dois produtinhos. Uso pela manhã e uso à noite, sabonete, sem problemas nenhum. E, claro, eu complemento a minha limpeza diária com água termal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. São dois produtos de qualidade e que têm um preço muito, muito em conta. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.